A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Polícia Civil localizou na tarde dessa quinta-feira, aqui em Tapes, um crânio humano. O local, aqui no Balneário Rebelo, possivelmente seja muito utilizado para rituais de magia negra. Nossa equipe percorreu algumas partes desse local e identificou diversos restos de animais e também outros materiais utilizados para os rituais. A Polícia Civil recolheu o crânio humano para fazer análise e identificar a origem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri